Conheça a organização do setor de governança e dos funcionários que o compõem. Observe que na hierarquia dos cargos, a governanta é subordinada ao gerente de hospedagem e ao gerente geral, que por sua vez subordina-se à direção do hotel. A governanta geral ou governanta executiva faz a direção do setor de governança. Sob seu comando estão as governantas assistentes e todos os funcionários responsáveis pela limpeza de apartamentos e corredores, os funcionários da lavanderia e os funcionários encarregados de limpeza de áreas públicas e de lazer. Vamos conhecer um pouco sobre os cargos desse departamento. A supervisora de andares tem como função principal coordenar e supervisionar as tarefas da área de andares, principalmente dos apartamentos. As principais funções da camareira são fazer a limpeza e a organização dos apartamentos, encaminhar as roupas dos hóspedes para a lavanderia, fazer a abertura de camas à noite, dentre outras. É subordinada diretamente à supervisora de andares. A função da chefa da rouparia é supervisionar todas as atividades da área de rouparia. Pode acumular as funções de separar e marcar toda a roupa do hotel e dos hóspedes antes da lavagem e também de acondicioná-la em prateleiras ou araras, na rouparia, antes de serem devolvidas para uso. Também pode fazer pequenas reformas e consertos nas roupas do hotel e dos hóspedes. Os funcionários de serviços gerais fazem a limpeza e higienização das áreas sociais e de serviço do hotel. Cabe à governanta determinar o número de funcionários para o seu setor, considerando o número de apartamentos, a ocupação média do hotel, o número de apartamentos que cada camareira pode cuidar e a escala de folga. Veja no manual como calcular o número de camareiras, supervisoras e de auxiliares de limpeza. A governanta deve participar, juntamente com o departamento de pessoal, do recrutamento, da seleção e da admissão do pessoal para o seu setor. Também determina, quando é necessário, contratar pessoal terceirizado. Os serviços que podem ser terceirizados dentro da estrutura do hotel são lavanderia, reposição do minibar, limpeza de vidros, superfícies elevadas, da fachada e das áreas públicas. A lavagem das cortinas, dos estofados, dos tapetes e dos carpetes. Quando nós podemos fazer essas tarefas? Quando necessariamente os custos internos, fixos e variáveis, forem maiores do que da empresa terceirizada, obviamente. A área física administrativa do setor de governança é composta pela rouparia central ou principal e as rouparias ou copas de andares. A rouparia principal deve ser localizada próxima à lavanderia e também próxima aos vestiários, com acesso direto aos elevadores de serviço. Na rouparia central vamos encontrar o escritório da governanta executiva, a sala das supervisoras, o almoxarifado da limpeza, a área de costura, a área para passar roupas, local para armazenamento de uniformes, roupa do setor de alimentação e bebidas, roupas sobressalentes para os apartamentos, amênites, utilidades para os hóspedes, equipamentos, berços e outros. O escritório da governanta executiva deve ser equipado com mesa, cadeiras, armários, computador com impressora e telefone. A sala das supervisoras deve ter mesa, cadeiras, computador, armários, rack para as chaves. O almoxarifado da limpeza deve ter prateleiras para guardar os produtos e materiais de limpeza separados e organizados por tipo. As roupas de cama e banho devem ser guardadas em prateleiras de forma organizada. Identifique com etiquetas o que deve ser colocado em cada prateleira. Para guardar roupas de funcionários, podem ser usadas araras. A rouparia deve ter uma mesa com cadeira e armários para que a encarregada da rouparia execute suas funções administrativas. Nas rouparias ou copas de andares, são guardadas as roupas de cama e de banho, os materiais de limpeza e as amenidades necessárias para atender os apartamentos de cada andar. Também, aspirador de pó, escada e colchões extras. Pode ser equipada com sanitário para funcionários e um tanque para lavagem dos panos de limpeza. Ou seja, ainda não é só quanto دirem, somente de limpeza e colchões que ademem para o sucesso de limpeza. Ou seja, as roupas de ecoliões giornais, não é só que o sucesso de limpeza e colchões para o sucesso de limpeza. Obrigado.